Bom dia, nosso grupo irá falar um pouco sobre a Sociedade Inca. Estima-se que o Império Inca foi fundado em cerca de 1438, mas é impreciso saber essa data ao certo, pois a sociedade que nós conhecemos atualmente não foi decorrente de um dia para a noite, e sim de um longo processo que deixou a Sociedade Inca no formato que estudamos. O Império Inca durou até a invasão espanhola, que foi conquistado pelos espanhóis, mais precisamente por Francisco Pizarro, que foi um grande conquistador espanhol que se aproveitou de fraquezas na política inca para conquistar a Sociedade. Pesquisadores acreditam que a Sociedade Inca falava diversas línguas, mais especificamente mais de 700, mas sim tendo uma principal. Essa quantidade de línguas diferentes tem muito a ver com a sua geografia, o que inclui que ela era um império muito grande, que se for analisar nos dias de hoje abrangia países como Equador, Peru, Chile, Argentina e Colômbia. A Cordilheira dos Andes era o local onde havia maior densidade populacional, isso devido muito ao bom clima que ajudava muito na agricultura. Sua localidade ajudava bastante. A Sociedade Inca estava muito ligada à religião, ou seja, a fama de política e as crianças populares da sociedade tinham muito a ver com a sua religião, que no caso era politeísta, ou seja, acreditavam mais judeus. Então, reis de pessoas importantes na sua sociedade tinham ligação direta com a religião. Devido à falta de informações, há um mito que tenta explicar o surgimento dessa sociedade tão majestosa. Esse é o mito dos quatro irmãos, na qual havia quatro irmãos, Ayar Cate, Ayar Púcio, Ayar Alca e Ayar Manco. Esses quatro irmãos viviam dentro de uma caverna, pois o mundo era alvejado de diversos e constantes dilúvios. Até que um dia, esses dilúvios simplesmente pararam, e esses quatro irmãos puderam sair da caverna. Quando saíram, Ayar Cate ficou muito desapontado com o mundo exterior, fazendo com que ele voltasse para a caverna entediado. Essa caverna acabou virando um Waka. Waka são locais sagrados. Assim que Ayar Cate entrou na caverna, ele acabou petrificando os três irmãos. Porém, momentos antes de ser petrificado, Ayar Manco acabou levantando o seu bastão de ouro em direção ao ar, e com isso acabou revertendo a petrificação, simbolizando assim o fim da vida bárbara e deles. Com isso, eles saíram rumo ao Vale do Cusco, tentando civilizar todas as vidas selvagens de lá. E foi assim que surgiu a sociedade inca, de acordo com o mito. A sociedade dos incas, assim como todas as outras, podem ser divididas em castas. Essas mesmas castas representadas por uma pirâmide, de acordo com o nível de poder de cada população. No topo dessa pirâmide se encontra o Sapa Inca, ou o famoso O Inca, juntamente de sua família. Ele ocupava o topo devido ao fato de ele ter poder absoluto. E sua família recebia o mesmo cargo na pirâmide, devido ao fato de estar diretamente interligado a ele. Logo abaixo se encontram os Kuracas. Eles ocupavam essa posição devido ao fato de serem chefes dos Ailus e exercerem papel de magistrado nele. Abaixo dos Kuracas, há também os funcionários dos Ailus propriamente ditos, como os artesãos, os fazendeiros, os apicultores e os criadores de gado. Curiosidade, devido à localização geográfica do Império Inca, só podia se criar gado como lhamas e alpacas. Abaixo dos funcionários dos Ailus se encontravam os Yanaconas. Esses eram os escravos que possuíam. Eles trabalhavam diretamente para Quila, que no caso é a rainha Inca, e para os Huacas, ou seja, os locais sagrados, de acordo com a religião deles. Essa religião deles, que era politeísta, que havia três principais deuses. Viracocha, como Deus Criador, Inti, como Deus Sol, e Quila, como Deus Lua. Viracocha era o Deus Criador. Para a religião deles, ele que havia originário o universo e todas as coisas presentes nele. Inti era o Deus Sol. Ele representava todas as coisas vivas e belas do mundo. Era como se fossem as forças do bem. E ele era responsável por manter a vida que Viracocha tinha criado. Já Quila é o Deus Lua. Ele representava as trevas, como se fossem um contrapeso para o Deus Inti. A economia Inca era baseada no trabalho coletivo e dividida devido à idade deles. O alicerce da economia era a agricultura, devido à região que eles moravam, a zona montanhosa dos Andes. Lavrouros se estendiam pelas encostas, que eram bastante íngremes, com sistemas de terraços e espécies de degraus. Eram espécies de degraus e sistemas de terraços, construídos com grandes pedras. As terras estatais eram cultivadas por todos os campos. E a produção era armazenada para superar as necessidades da nobreza, dos sacerdotes e dos militares, particularmente falando do exército. Os excedentes eram estocados em vastos armazéns, instalados por todo o império. E repartidos de tempos em tempos, na época de carência ou de grandes calamidades. Para melhorar a produtividade da terra, era usado dois recursos. Um deles era a adubação e o outro era a irrigação. A adubação acontecia com a ajuda de esterco de lhama e esterco de pássaros. A irrigação era feita com tanques, canais e diques. Criava a lhama, que não servia só na parte da adubação, mas sim na parte do transporte. A alpaca e a vicunha, das quais obtiam lã e carne. No litoral, a população costumava viver da pesca. Para prestar conta dos impostos ou controlar tudo o que era recolhido no meio de produção, era utilizado o quipu, que significa nó, em kética. O quipu constituía num cordão no qual estavam presos em série pequenos cordões coloridos, pendurados em formas de franja, com vários nons. O império era constituído por quatro regiões, divididas pelo que chamamos de grandes unidades, compostas de 100 mil unidades de famílias, que por sua vez se subdividiam em unidades menores de 10 mil, mil, cem e dez famílias. As grandes unidades eram dirigidas por altos funcionários, dos quais dependiam os funcionários das unidades menores. Em cada região, o imperador e o deus Sol possuíam terras e rebanhos, das quais eram cultivadas pelas comunidades locais, que em troca lhe davam presentes. Cada homem devia prestar corveia ao imperador, uma espécie de serviço gratuito. A corveia seria aplicada em atividades agropastoristas, na construção, na administração e na guerra. Pelas corveias, foi possível, por exemplo, a construção de mais de 14 mil quilômetros de estradas, interligando todo o império. Um sistema tão eficiente foi utilizado posteriormente pelos espanhóis. Agora eu vou falar sobre o imperador. Ao tomar posse da franja escarlate, símbolo de poder, o imperador abdicava de sua herança paterna, se excluía do ciclo de parentesco, e tomava como esposa principal uma de suas irmãs. Suas esposas secundárias seriam parentes de chefes, dos quais eles queriam estabelecer uma relação de fidelidade e neutralidade. Os filhos do imperador lutavam pelo poder. As chefias reestabeleciam sua antiga autonomia. Este período durava até que um pretendente derrotasse os rivais, unificasse a tribo inca e reconquistasse as chefias revoltadas. Nascer da violência, o poder não se mantinha, se não através dela. O poder do imperador derivava do controle militar, mas não somente. Além do militar, ele detinha os poderes mágico e religioso, que o reforçava, neutralizava e equilibrava. Um conselho de quatro membros, composto pelos administradores das quatro regiões do império, assistiam o imperador em suas tarefas. Abaixo destes, haviam os governadores, que tinham as funções de representar o soberano e as comunidades locais, exercer a justiça, quando não era de competência do imperador, zelar pela conservação das obras públicas, supervisionar as covénsas devidas ao imperador e garantir a manutenção da ordem. O governador tinha à sua disposição os Kipukamalok, que deviam contabilizar as entradas e saídas dos armazéns e manter atualizadas as pessoas submetidas às covénsas. Agora eu vou falar sobre o fim do império. Com a morte do imperador Uyana Kapak, o império foi dividido entre seus dois filhos, Atahuapa e Ruascar, os quais iniciaram uma guerra civil. Enquanto os dois enfraqueciam o império, Francisco Pizarro e Diego de Almagro obtinham informações sobre o império. Com pouco mais de 200 homens, Francisco Pizarro e Diego de Almagro pisaram pela primeira vez em solo inca, no dia 13 de maio de 1532. Atahuapa foi informado da chegada dos espanhóis, mas os deixou avançar, pois acreditavam no seu exército. Depois de um ataque dos espanhóis a uma cidade inca, o imperador foi se comunicar com Francisco Pizarro. Música Música Legenda por Sônia Ruberti